Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 74 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 10 ao 12 do primeiro livro de Samuel. Vamos à leitura? Capítulo 10 Samuel unge a Saul, rei de Israel Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel no território de Benjamim em Zelza, os quais te dirão Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, e chegares ao parvário de Tabor, ali te encontrarão três homens que vão subindo a deusa Betel Um levando três cabritos, outro três bolos de pão, e o outro um odre de vinho Eles te saudarão e te darão dois pães que receberás da sua mão Então seguirás a Gibeah-Eluim, onde está a guarnição dos filisteus, e é de ser que entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto Precedidos de saltérios e tambores e flautas e arpas, e eles estarão profetizando O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem Quando estes sinais te sucederem, faz o que é a ocasião de pedir, porque Deus é contigo Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer Saúl entre os profetas Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel Deus lhe mudou o coração, e todos estes sinais se deram naquele mesmo dia Chegando eles a Gibeah, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro O Espírito de Deus se apossou de Saúl, e ele profetizou no meio deles Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saúl entre os profetas? Então o homem respondeu, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saúl entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto Perguntou o tio de Saúl a ele e ao seu moço Aonde fostes? Respondeu ele, a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel Então disse o tio de Saúl, conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? Respondeu Saúl a seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe o declarou Saúl, escolhido o rei, convocou Samuel o povo ao Senhor em mispa, e disse aos filhos de Israel Assim diz o Senhor Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios E das mãos de todos os reinos que vos oprimiam Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos E lhe dissestes, não, mas constitui um rei sobre nós Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada, por sorte, a de Benjamim Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre E dela foi indicado Saúl, filho de Quis Mas, quando o procuraram, não podia ser encontrado Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali Respondeu o Senhor Está aí, escondido entre a bagagem Correram e o tomaram dali Estando ele no meio do povo, era o mais alto E sobressaía de todo o povo, do ombro para cima Então disse Samuel a todo o povo Vede a quem o Senhor escolheu Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino Escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa Também Saúl se foi para a sua casa a Gibeá E foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara Mas os filhos de Belial disseram Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes Porém Saúl se fez de surdo Capítulo 11 Saúl vence os Amonitas Então subiu Naás a Amonita e se tiou a Jabes de Iliade E disseram todos os homens de Jabes a Naás Faz aliança conosco e te serviremos Porém Naás a Amonita lhes respondeu Farei aliança convosco sob a condição de vós serem vazados dos olhos direitos Trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel Então os anciãos de Jabes lhe disseram Concede-nos sete dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel E não havendo ninguém que nos livre Então nos entregaremos a ti Chegando os mensageiros a Gibeá de Saúl Relataram este caso ao povo Então todo o povo chorou em voz alta Eis que Saúl voltava do campo atrás dos bois e perguntou Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes E o Espírito de Deus se apossou de Saúl quando ouviu estas palavras E acendeu-se sobremodo a sua ilha Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços E os enviou a todos os territórios de Israel Por intermédio de mensageiros que disseram Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguirá a Saúl e a Samuel Então caiu o temor do Senhor sobre o povo E saíram como um só homem Contou-os em Bezeque Dos filhos de Israel havia trezentos mil Dos homens de Judá trinta mil Então disseram aos mensageiros que tinham vindo Assim direis aos homens de Jabes de Leade Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes Esses se alegraram e disseram aos amonitas Amanhã nos entregaremos a vós outros Então nos fareis segundo o que melhor vos parecer Sucedeu que ao outro dia Saúl dividiu o povo em três companhias Que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial E feriram a Amon até que se fez sentir o calor do dia Os sobreviventes se espalharam e não ficaram dois deles juntos Saúl proclamado o rei Então disse o povo a Samuel Quem são aqueles que diziam Reinará Saúl sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos Porém Saúl disse Hoje ninguém será morto Porque no dia de hoje O Senhor salvou a Israel Disse Samuel ao povo Vinde, vamos a Gilgal E renovemos ali o reino E todo o povo partiu para Gilgal Onde proclamaram Saúl seu rei Perante o Senhor A cuja presença trouxeram ofertas pacíficas E Saúl muito se alegrou ali Com todos os homens de Israel Capítulo 12 Samuel resigna a seu cargo Então disse Samuel a todo Israel Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes E constituí sobre vós um rei Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente Já envelheci e estou cheio de cãs E meus filhos estão convosco O meu procedimento esteve diante de vós Desde a minha mocidade até o dia de hoje Eis-me aqui Testemunhai contra mim perante o Senhor E perante o seu ungido De quem tomei o boi De quem tomei o jumento A quem defraudei A quem oprimi E das mãos de quem aceitei suborno Para encobrir com ele os meus olhos E vou-lo restituirei Então responderam Em nada nos defraudastes Nem nos oprimiste Nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém E ele lhes disse O Senhor é testemunha contra vós outros E o seu ungido é hoje testemunha De que nada tem desachado nas minhas mãos E o povo confirmou Deus é testemunha Então disse Samuel ao povo Testemunha é o Senhor Que escolheu a Moisés e a Arão E tirou vossos pais da terra do Egito Agora pois ponde-vos aqui E pleitearei convosco Perante o Senhor Relativamente a todos os seus atos de justiça Que fez a vós outros E a vossos pais Havendo entrado Jacó no Egito Clamaram vossos pais ao Senhor E o Senhor enviou a Moisés e a Arão Que os tiraram do Egito E os fizeram habitar neste lugar Porém esqueceram-se do Senhor Seu Deus então Os entregou nas mãos de Cícera A comandante do exército de Azor E nas mãos dos filisteus E nas mãos do rei de Moab Que pelejaram contra eles E clamaram ao Senhor E disseram Pecamos pois deixamos o Senhor E servimos aos Baalins E a Astarotes Agora pois livra-nos das mãos De nossos inimigos E te serviremos O Senhor enviou a Jerubal E a Abaraque E a Jefté E a Samuel E vos livrou das mãos Dos vossos inimigos em redor E habitastes em segurança Vendo vós Que Naás Rei dos filhos de Amon Vinha contra vós outros Me dissestes Não Mas reinará sobre nós um rei Ao passo que o Senhor Vosso Deus Era o vosso rei Agora pois Eis aí o rei Que elegestes E que pedistes E eis que o Senhor Vos deu um rei Se temerdes ao Senhor E o servirdes Ele atenderdes a vós E não lhe fordes rebelde Ao mandado E seguirdes o Senhor Vosso Deus Tanto vós Como o vosso rei Que governa sobre vós Bem será Se porém Não derdes ouvidos A voz do Senhor Mas antes Fordes rebeldes Ao seu mandado A mão do Senhor Será contra vós outros Como o foi Contra os vossos pais Ponde-vos também Agora aqui E veja esta grande coisa Que o Senhor fará Diante dos vossos olhos Não é agora O tempo da cega do trigo Clamarei pois Ao Senhor E dará trovões E chuva E sabereis E vereis Que é grande A vossa maldade Que tem despraticado Perante o Senhor Pedindo para vós outros Um rei Então Invocou Samuel Ao Senhor E o Senhor Deu trovões E chuva E chuva Naquele dia Pelo que todo O povo Temeu Em grande Maneira Ao Senhor E a Samuel Todo o povo Disse a Samuel Roga pelos teus Servos Ao Senhor Teu Deus Para que não Venhamos a morrer Porque a todos Os nossos pecados Acrescentamos o mal De pedir para nós Um rei Então disse Samuel Ao povo Não temais Tendo-os cometido Todo este mal Não entanto Não vos desieis De seguir o Senhor Mas servia ao Senhor De todo o vosso coração Não vos desieis Pois seguiriais Coisas vãs Que nada aproveitam E tampouco Vos podem livrar Porque vaidades são Pois o Senhor Por causa do seu grande nome Não desamparará O seu povo Porque aprouve ao Senhor Fazer-vos o seu povo Quanto a mim Longe de mim Que eu peque Contra o Senhor Deixando de orar Por vós Antes Vos ensinarei O caminho Bom e direito Tão somente Pois temei ao Senhor E serviu fielmente De todo o vosso coração Pois vede Quão grandiosas As coisas Vos fez Se porém Perseverardes Em fazer o mal Perecereis Tanto vós Como o vosso rei Gente Encerramos por hoje Mas amanhã tem mais Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Até amanhã